E aí gente, tudo bom? Primeiro de tudo, não se assuste com essa maquiagem, já que você já viu o título do vídeo Inclusive eu sempre esqueço que vocês veem o título do vídeo, já sabem o que é o vídeo Esse é um vídeo de desafio, desafio maquiando sem espelho, eu tava querendo fazer Mas antes de ir pro vídeo, eu quero muito pedir desculpa pra vocês pelo sumiço Eu fiquei aí quase uma semana e meia mais ou menos, sumida de rede social, de youtube Porque eu tava precisando desse tempo pra curar coisas da minha alma E não que eu seja curada, mas eu precisei de um tempo pra poder me dedicar Só que eu tô falando assim, ó Eu precisei desse tempo pra me dedicar e eu não conseguiria, eu não consigo chegar aqui, ligar a câmera E fingir que eu tô maravilhosa e brincar com vocês e sorrir, se eu não tivesse de verdade Então, eu não sei se isso é bom ou se é ruim pra vocês, mas eu não sei vestir uma cara puxa De verdade, isso não funciona pra mim E eu espero que vocês entendam, respeitem isso e provavelmente no decorrer da minha vida Se alguma outra coisa difícil acontecer pra mim, eu vou também dar esse tempo pra mim E respeitar o que meu coração tá pedindo, tá bom? Mas eu volto, eu posso demorar, mas eu volto, tá? Então, vamos pra essa cagaça que eu ia embora Gente, eu tô sem coragem até agora de baixar o ecrã Acho que vai dar muita medo isso aqui Ai, ainda tô me vendo na tela, mas eu vou baixar Calma, não, pera Mas eu vou começar com a minha correção Ai, não, tá pior não É, eu tenho um espelhão aqui, mas eu vou fazer assim, tá? Assim E aí eu vou começar Ok Vou começar a correção Como que eu faço isso? Vou fazer assim Não, não tem como Eu não sei nem onde tá Gente Isso é muito difícil Ok, eu acho que isso talvez seja o mais difícil De todos Gente Ok Que vontade De ver O que eu estou fazendo Porque eu não consigo ver nem A bateria da câmera Sabe o que eu acho melhor? Eu vou preencher bastante E tentar limpar com corretinho Meu Deus Eu não sei porque eu olho Não dá pra ver? Oh, God Será que se eu fechar o olho eu sinto? Ok Meninas A sobrancelha tá pronta E assim Minha paletinha de corretivos Ela tá quebrada Vou tirar o espelho Vou ficar só com ela Tá, Brasil Vamos ver a miséria agora Vou arrigir isso aqui Nossa, deve estar muito ruim isso aqui Sério, deve estar muito ruim Gente, eu não sei porquê Mas eu tô me tremendo Acho que já não tem mais produto aqui, né? Pró Eu tô semelha Gente, eu espero que esteja gravando Como é que pode isso, né? Como é que as pessoas se maquiavam? Na época que não existia espelho Eu acho que as pessoas não se maquiavam Porque eu não tenho condição, gente Vou passar o dedo Porque, né? Se tiver muito ruim Não sei Falhado Eu acho que o dedo Ajuda o mundo Tem que ser Eu não tô nervosa, gente Eu não tô muito nervosa Agora eu vou fazer a parte de cima Eu não sei nem se eu tô enquadrada Olha que desespero Eu não sei nem se eu estou enquadrada Vocês estão vendo como eu tô tremendo? Acho que eu tô fazendo som alto Gente, fala alguma coisa O pior É que como eu não tô vendo Eu não consigo nem saber Se a conta é certa Se a quantidade O ângulo Onde eu tô segurando Na mão de Deus, tá? Tô aqui, ó Agarrada Vamos aqui Vamos confiando Eu tô confiante Tô acreditando no meu potencial No dom que Deus me deu Porque não é possível Que Deus me dê esse dom pra nada Não é possível É possível Tá, eu vou abrir esse trasegui Começar a correção de olheira Acho que isso aqui eu faço de olho fechado Tenho impressão Tô me sentindo confiante Tô me sentindo poderoso Aqui eu sei que quanto mais, melhor Gente, não vou fazer nada muito elaborado não Abuso não E aí Eu não tô enquadrada, né? Eu tô enquadrada Fui olhar agora Pra câmera Não tô olhando o ecrã Tô olhando pra câmera mesmo E eu achei que eu tava mais pra cá Faz parte, né, povo? Fica assim, olhando pra cima, Selma Como se Deus fosse falar Minha filha, mais pra trás Mais pro lado Mais pro lado Gente, eu tô botando muito mais do que eu posso Porque, né? Eu sei Essa parte de correção Melhor ter muito do que ter nada Eu vou fazer uma coisa agora Que eu tenho gostado de fazer Eu nem passei pra vocês ainda Que é Cobrir o laranja Com o amarelo claro Eu tenho gostado de fazer isso Porque dá o mesmo efeito de iluminação Né, gente? Ai, meu Deus Tem que olhar pro pincel Ai, eu não olhar pro pincel Que a gente vê o tom Não tô achando Não sei se isso tá bom Gente, é uma Total ignorância Em relação ao nosso corpo Eu não faço ideia Onde é nada no meu rosto Sem espelho Que absurdo isso Eu tinha que fazer esse exercício Mais vezes Eu acho Vai que eu preciso me arrumar pra uma festa E acaba a luz O que eu faço? Eu choro? Calma, gente Tem que fazer acontecer E aí? Vamos Eu vou tentar agora Da batida Porque mais uma vez Eu acho que os dedos Estão aí Pra ajudar a gente Eu espero que essas orelhas Estejam corrigidas Eu nunca bati tanto Com esse dedo Que feio Tá até doendo Meu braço Gente, pra não ficar Muito ambiséria Eu peguei uma base Que eu já sei Que é do meu tom de pele Né? Porque se eu for inventar De fazer mistura Não tem como Porque eu não vou saber O que eu tô fazendo Entendeu? Então eu já peguei aqui O meu tom Não é o meu tom? Sabe o que é o pior de tudo? Que gravar Sem olhar pro ecrã Meu Deus Eu peguei na sua encelha Dá uma sensação De que você não está gravando Sabe? Eu não tô me vendo Eu não tô vendo nada Meu braço tá doendo Tem a impressão que dá Que eu tô Não tô gravando Não tô gravando Deixa eu só pra gravar Foi? Não sei Eu não sei mesmo Mas essa base não vai acabar agora? Gente, eu tô me sentindo muito idiota aqui Uma sensação estranha Vocês estão aí ainda? Esse é o tipo de coisa que a gente grava pra nenhum propósito na vida Sabe? Fico pensando se um dia eu tiver filha Se ela vai olhar isso aqui Um vídeo desse na vida E vai falar Ai meu Deus Pera que agora testa A gente aqui desceu uma mosca Porque eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo fazendo assim Vai um pouquinho mais pra baixo Vai um pouquinho mais pra baixo E agora? E agora, gente? Como estamos? Tô aqui Tipo Olhando Que folia bom O pior de não ter a crana em espelho É que você não sabe nem quando você olha Entendeu? Eu vou seguir minha intuição Porque quando eu me maquio Eu sempre depois Coloco mais aqui Eu já tô arrependida, sabe? Eu não sei se quem grava vídeo Também pensa assim Mas eu fico pensando nessas coisas Que isso aqui Que eu faço É tipo um livro de memórias, né? É Quando a gente Ih, tá, passa, acabou Quando a gente É nova E depois que a gente tem filho A gente consegue mostrar foto Sabe? Da gente Quando a gente era mais nova pro filho ver Mas a gente não consegue Mostrar pra ele como a gente era Se a gente tiver registro de vídeo Eu tô muito perto da câmera Ai, meu Deus Se a gente tiver registro de vídeo Se não tiver, não tem como Ó, já vou aproveitar, ó Não sei, né? E aí eu fico pensando Nesses meus vídeos Se algum dia eu vou ser mãe Se algum dia Meu filho ou minha filha Vai assistir isso aqui E vai falar Ai, minha mãe Eu tô arrependida Olha, filho Estou aqui no passado Te dizendo Que você precisa ser feliz Não me ache idiota Essas coisas é boas Gente Você cria uma lembrança boa Olha aí você vivendo Com 26 anos, ó Coisa boa Agora eu vou passar o pó Vou tirar a marcação antes Que deve ter alguma aqui Gente, minha ajuda Pelo amor de Deus É isso? Não dúvida Eu vou ficar apertando Isso aqui Já deve ter tirado Toda a correção Então o que eu perco Esse troço Acabou Gente, isso é muito Difícil Brasil A gente vai botando A gente vai botando Será, meu pai? Vou botar Vou selar a pálpebra também Eu tô sentindo Que eu botei muito pó Ai, meu Deus Só pra não dizer Eu vou fazer isso aqui Se tiver algo extra aí, né? A gente conta com a ajuda Dos amigos espirituais Para tirar Não é não? Sim Tá? Isso aqui a gente já tá aqui no outro Já tá prontinho aqui mais ou menos Eu tava achando pouca A miséria O que eu vou fazer pra vocês? Eu vou fazer um delineado Meninas, esse é um tutorial De como fazer um delineado Tá? O que você faz? Você fala Ó, senti aqui Deixa eu ver Eu vou arrebentar isso aqui Ó, encostei Você tem que criar uma imagem Na sua cabeça Do seu olho Entendeu? Você tem que Você tem que acreditar Que tá indo Como tá indo aqui Entendeu? Se você Se você acredita Vai Ó Ó como vai Não acredita Tá vendo? Tá vendo? Mas você tem que acreditar Entendeu? Não sei se tá saindo Vamos aqui ajudar O gatinho é muito fácil O que você faz? Ó Achei o fim do olho Não solta Não solta A rota Ó Entendeu? E agora Eu vou preencher Meu Deus Por que não solta? Porque Se você solta Você não sabe E você terminou E aí Não vai ficar perfeito Assim Entendeu? Acho bom não mexer muito É melhor não mexer muito É Eu acho Vou de olho Bem facinho também Ó Acreditando Não é? O olho tá aqui O início Só pode tá aqui Se eu tô fazendo grosso Se eu tiver fazendo grosso Fique sabendo que é intencional Achei Gente Que vontade De olhar Gente Tem que sentir Ó Mentalmente Viu? Como é fácil Vou fazer um Esfumado No meu côncavo Tá Só pra marcar Assim mesmo Só pra ver Fica aqui Gente Eu tô fazendo muito isso Não sei se quem já gravou Esse desafio faz isso Mas eu fico imaginando Que eu tô me olhando de frente Que eu sou vocês E aí Eu fico tipo Tentando Imaginar isso aqui Como se eu realmente Tivesse vendo Na minha cabeça Tá muito bom Na minha cabeça Tá incrível De verdade Júlio Tem que acreditar Amiga Eu acho que Essa parte do côncavo Eu acho que é a mais fácil A gente fica esfumando Entendeu? Tipo Não tem muito Esfumar É a melhor solução Se não Não tem Ego esfumando Tô esfumando aqui mais Porque sei lá Só porque né Sei lá Vou aqui fazer melhor Hein Vou fazer melhor Vou iluminar Minha sobrancelha Olha Essa aqui não tem Espelho não Tá Eu acho que é aqui Olha lá Olha como é fácil E aí E aí E aí Isso aqui já foi Não não Já foi Agora o que eu vou fazer É passar O lápis de olho Rentear os cílios Aqui ó Só no cílio baixo Não sei né De repente Mas só dá esfumado aqui já Porque pode ser que ajude Vou voltar aqui agora Com a sombra marronzinha Né Quando passar lápis Tem que ser lá Isso aqui Ficar aqui assim Esfregando Porque Eu acho que é melhor Pra mim Esfregar bastante Ficar aqui Tipo Tempinho Detetando isso Né Ixi Trouxe o meu Até que horas Eu tenho que ficar aqui Vou voltar com O A ver bronzer E já vou vir aqui com ele Como se eu soubesse O que eu estivesse fazendo Não Infelizmente São o cílio Outro lado Vou dar uma vontade De ver Meu Deus Que vontade De ver Vou pegar aqui agora Um Pra fazer contorno E vou tampar aqui também Então eu vou pegar Pra fazer o nariz Nossa A sensação que dá É que tá Um crivão Vou passar Iluminador Eu acho que iluminador É uma coisa fácil Eu tô aqui pensando Se eu esqueci De alguma coisa Falta o batom Que eu sei Eu sei que falta O batom Né Só falta o batom Gente Eu não quis fugir da raia E peguei bem Um batom vermelhão Eure 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 D vê Eure Foi! Foi! Gente, eu tô quase cola no cílio Cola o cílio ou não cola? Cola o cílio ou não cola? Tô medica muito ruim Vou colar E também que eu não sou besta Eu vou botar a cola que fica transparente Porque senão, né? Vai que eu... Vai que eu... É porque eu ia falar Vai que eu cago tudo Mas eu sei lá como é que tá isso aqui Se tá cagado ou não Já Bom ou não tá não, né? Bom, não deve tá Na verdade da vida Eu acho que ruim mesmo tá a boca Eu acho Porque eu tô sentindo aqui secando, ó Eu tô achando que tá faltando batom em algum lugar Mas eu sou aquela Eu não acho que tá faltando batom em algum lugar E tipo de batom aqui assim Pô, gente É uma dificuldade, né? A vida não é fácil Vamos, gente Ai, às vezes eu não gosto de cola nem Ai Nem de olho aberto, você imagina Foi? Meu Deus Isso não tá bom, gente Não tô nem achando ele Gente, peraí Nossa Isso não tá no lugar certo A gente vai ter que ser assim, tá? Ele já colou e eu não sei o que tá acontecendo aqui Ô, meu pai Vou colar o outro Já estou acabando essa tortura aqui Porque eu tô pra morrer Porque eu quero ver o que tá acontecendo aqui nessa cara Entendeu? Tá muito ruim, gente Muito Tô sentindo que esse meu cílio tá colado no meu côncavo É isso que eu tô sentindo Que o cílio tá no côncavo Nossa, isso aqui tá muito alto Esse início Não tá no lugar que eu tô com certeza Nesse pano inteiro Não tá Tô sentindo que ele tá bem aqui Assim assim, ó Meu Deus Pronto Colou na pinça Vou fazer a alice salazão Olha, eu não tô dizendo que tá bom Mas as outras coisas a gente vai fazendo E a gente vai tendo a sensação Fantasiosa, lógico De que tá dando certo Mas o cílio Não, a gente não tem essa sensação A gente sabe que não deu certo A gente sente no coração E agora eu vou até soltar o cabelo Que essa é a hora da verdade Ai, meu Deus E eu vou ver o que aconteceu aqui, tá? Oh my God Eu tô com medo De verdade Ok? Ok Vamos lá Vamos lá Não Meu Deus Um cabo de panela Gente, por que eu fiz isso? Um cabo de panela Ah Ué, eu achei que eu tava pintando Eu não tava pintando Jurei que eu tava pintando Ah, mas a pele tá boa Nossa, tá grudando aqui, ó Ó Tem cola aqui Nossa Sabia que tava Ai, gente Não tá tão ruim Assim Olha o batom Meu pai é terra Nossa Não, assim Tô surpresa Olha Ai não, calma Pera aí Pimenta, calma Olha o nariz Ficou bom o nariz Gente Juro que eu achei que eu tava muito pior Juro por Deus Mas a boca ficou parecendo que eu fiz um negócio de um Um negócio errado aqui Gente, esse foi o vídeo de hoje É... Eu passei uma semana muito dura da minha vida E eu quis voltar É... Com o vídeo um pouco mais leve pra vocês Deixa eu puxar esse acrã aqui de novo Porque, né Agora já saiu E... Ai, meu Deus Tô vindo pela acrã agora Gente, olha Não dá pra sair Com esse cabo de panela aqui Mas, né Tá tão ruim, não Ó Então Como eu tava falando Eu tive a semana um pouco difícil Muito difícil E aí eu pensei Que eu queria voltar aqui A gravar vídeo pra vocês De um jeito um pouco Quis gravar um vídeo que fosse alegre Que me deixasse pra cima E que deixasse vocês pra cima também Resolvi Fazer esse desafio Que... Tem batom no meu dente? Não, né? Que... Eu já tinha visto muitas meninas gravarem E eu não sou muito de gravar desafio por aqui O último que eu gravei tem mais de um ano, eu acho E é isso E aí eu espero que vocês tenham gostado Se você for um novo por aqui Não esquece de se inscrever Já deixa o seu like aqui Se quiser me seguir em todas as redes sociais São todas essas que estão aqui na tela E é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Gente, tô chocada Tô chocada mesmo Olha o iluminador Meu amor Chupa Tchau Tchau Tchau